Agora uma pergunta, Renato. E você acha que com o tempo nós vamos viver um processo de bitcoinização? Já estamos passando por isso. Hoje já tem mais gente, já tem mais CPF declarando bitcoin do que ações no Brasil. Já tem mais CPF em corretora de bitcoin do que em corretora de ações. Em pouco tempo vai ter mais CPF tendo bitcoin do que negócio de tesouro direto, esses títulos podres aí do juro negativo. A galera vai ficar feliz com... Esse governo Lula quer subir ou descer o juro. Ele vai reduzir o juro, meu irmão. E isso, o cara vai ficar felizão recebendo 10% a um ano lá no CDB e a inflação de comendo no centro de 100. Hein? Pois é, pois é. Pois é. Se a inflação na Argentina é quanto? Quanto é que paga no banco? Pô, o cara tem 30, 40% de perda por ano. É o que tem de acontecer aqui, não é isso? Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. Quem não migrar vai ser eliminado financeiramente. Há 10 ou 20 anos atrás, a maioria das empresas, elas tiveram a chance de usar a internet. Quem não adotou a internet comércio que não adotou a internet foi eliminado, não é isso? A mesma coisa. Há 100 anos atrás, as grandes empresas, as indústrias, tiveram a opção de usar a energia elétrica ou não. Quem escolheu não adotar a energia elétrica foi eliminado financeiramente, não é isso? Sim. Há 200 anos atrás, começou o navio a vapor, eles tinham a opção de usar o navio a vapor ou continuar na vela. Quem foi a vela foi eliminado financeiramente, não é isso? Sim, sim. Há 500 anos atrás, algumas tribos de índio resolveram adotar o cavalo e a arma de fogo e outras não. E as que não adotaram como é o nome daquele filme lá, Dança com Lobos, foram exterminados, né? Não foram exterminados, né? Mas aquilo aconteceu no Brasil. Rapaz, o maior dos juízes e tal, o presidente, todo mundo, a elite do Brasil era descendente direto do Caramuru, porque eram as pessoas que eram os miscigenados e tal, que tinham sangue de índio, que iam recebendo os portugueses e se aliando com a tribo pra exterminar a outra, não é isso? É, é, com certeza, com certeza. Pois é. Aquilo ali, meu irmão, é uma paródia de uma coisa que aconteceu durante séculos, não é isso? Nem o espanhol não derrotou ninguém, meu irmão, nunca, nem o português seriam um montão de índio, não é isso? Sim, sim, sim. Quem tá sendo oprimido aqui, junte, não é isso? Eu tenho um canhão aqui, vamos lá, fique na infantaria que você vai ver o que essa máquina aqui faz, né? Pois é, e me diga uma coisa, Renato. Quem declara Bitcoin é burro? É. Você preferia ter uma arma legal ou ilegal? Ilegal. Ilegal? Ilegal. Se você tivesse uma arma ilegal, se você fosse pegar essa arma na rua, você tava no sal, não é isso? É, é. Pois é. Uma arma legal, você pode pegar uma guia de tráfego e andar com sua arma pra cima e pra baixo, não é isso? Pra dizer, não, eu tô levando na manutenção, tô levando na competição, tô levando ali e tal, não é isso ou não? É, é. Se a política estourar em sua casa, tiver um busco e apreensão, a arma legal, você tá de boa, não é isso ou não? É, é, tá de boa. Então existem vantagens de se ter arma legal e existem vantagens de se ter arma ilegal, não é isso? Vamos chamar de formal e informal é melhor, não é isso? Sim. Conversa mais leve, não é isso? É. É, é, pra ficar mais leve, né? Do mesmo jeito, existem vantagens de ter riqueza formal e informal, né? Sim, sim. Você, se seu avô, se seu avô chegasse e dissesse Tibúcio, eu quero deixar pra você 20 moedas de ouro imperiais que estão na nossa família 10 gerações. Você preferia que ele fizesse isso através de um testamento pra você ter que pagar advogado e imposto? Ou você preferia que ele te desse na sua mãozinha, informalmente? Que ele desse na minha mão, né? É isso, ia ser uma propriedade informal, você não tem nenhum título, nenhuma origem, é isso ou não? É? Sim. Sim. É? Ia ser mais complexo pra você vender isso recebendo dinheiro no banco, né? Você ia ter que receber isso na economia negra e cinza, né? Mas existem as suas vantagens, inclusive, até depois de pagar imposto, podia algum outro parente entrar na jogada e dizer não, rapaz, ele não podia não, porque no máximo 50% é dispositiva, não é isso que eles iam dizer? Sim, sim. O seu avô não poderia ter dado todas as moedas a Tiburcio, pelo menos não sei quantas eram legítimas, não é isso que eles vão dizer ou não, hein? Sim, sim. Na mão acabou, né? Mas o que não está nos altos não existe no mundo, né? No mundo, exatamente, pronto. Aí a sua linguagem você já entendeu perfeitamente. Como, por exemplo, tem vários lugares, como o Tsug, que recebe todos os impostos, inclusive ele vende residência na Suíça, com imunidade eterna a pagamentos de impostos pessoais por Bitcoin. Só que ele não vai aceitar o Bitcoin sem origem. Vários países do mundo vão começar a vender abertamente passaporte e residência por Bitcoin, mas esses lugares não vão aceitar o Bitcoin sem origem. Agora, tem outras finalidades que você não vai usar o Bitcoin com origem, porque o Bitcoin com origem está ligando você àquilo, né? Tem coisas que você vai gastar o dinheiro que você não vai querer que sejam ligadas a você, né? Ou não? Vamos dizer que amanhã ou depois, carne seja proibida no Brasil. Você não vai comprar o Bitcoin na corretora e comprar carne com esse Bitcoin, né? Diretamente que você comprou, você não vai ficar identificado que ou foi você ou foi uma pessoa ligada a você, né? É, é. Agora, o Bitcoin que você comprou em cash, né? Isso do cara que não sabe nem seu nome direito, não tem isso? É. Ele só sabe o nome do Skrull, que foi intermediário lá, acabou. É, é. Você tem sobrinhos? Não, não. Você não tem irmãos, não, velho? Não, não, não tenho. Não tenho. Eu quase não tenho família estendida, né? Eu quase não tenho família, na verdade, né? Tem primos, velho? Tenho, mas não tenho muito contato, não. Geralmente, quando o cara não tem primo, é rico. Porque é filho, filho e filhos únicos, recebe patrimônio de quatro famílias. Pelo menos quatro casas, não é isso? É, mas eu nasci assim, meio que sem dinheiro nenhum. Já nasci quebrado, né? Geralmente, quando tem pouco parente, tem muita herança, né? E o que é pobre é que é filho, não é isso? É, mas eu já nasci quebrado, na verdade. Eu não tenho, assim, contato quase que com família, não. Já nasci quebrado, por assim dizer, né? Faz Mendonça, nasceu quebrado. Tomazetti, essa galera, todo mundo nasceu quebrado. O cara, meu irmão, não era aquele toma iniciativa e vai, o negócio vai embora, viu? Eu tive uma conversa, eu fiz um podcast uma vez, os caras tiraram do... desmonetizaram, ameaçaram derrubar o canal do cara, ele acabou tirando com um cara chamado Mr. Coelho. O cara chegou nos Estados Unidos com 17 anos ilegal, com 29, já tinha milhões de dólares, velho, de patrimônio, sem fazer faculdade, sem porra nenhuma. Metendo de bronca em obra e tudo. O cara, rapaz, metia de azorra, fazia o que fosse pra ganhar dinheiro, dirigia a Uber, abria empresa. Ele se legalizou com o tempo e tal. Mas foi uma conversa top, viu? É uma pena que essa conversa com o Mr. Coelho os caras não tenha deixado online, viu? É isso, o cara quer mesmo, velho. O cara vai, mete bronca. Porém, aqui no Brasil, realmente, gente como você, pessoas que não estão dispostas a... A advocacia, especialmente, né? Os maiores advogados do Brasil, eles não são advogados, eles são políticos, né? São pessoas que sabem a dia que aperta o botão, do juiz que ele vai procurar, não sei o quê. O advogado honesto não consegue uma citação, velho. Se o cara... Não é isso, não. O cara vai chegar no oficial de justiça e oferecer 50 contos. O cara vai dizer, eu vou valer isso na minha vida, eu prefiro morrer, né? Aí seu cliente vai ficar 10 anos esperando a citação, né? Hein? Pois é, pois é. É isso. Você vai ser honesto, onde vale a pena ser vagabundo, velho. A tendência é sair, você se fuder. A alternativa é você pegar as suas coisas, se picar e morar em um lugar onde vale a pena ser honesto. Ou você ir pra um ambiente, levar seu patrimônio, sua renda, pra um ambiente virtual onde vale a pena ser honesto. Uma parte disso você já fez. Você consegue ganhar dinheiro, vender custos e tudo mais pra pessoas que nunca pisaram 100 quilômetros, 500 quilômetros onde você mora, né? Você já tá conseguindo obter clientela a porra toda online. O próximo, velho, é você não depender de Big Tech pra isso. É você receber um negócio que independe de governo, né? Isso é você transmitir fora de negócio de dar e-mail a porra toda, utilizando e-mail do Protomei, o suíço, e utilizando VPN, o Orbot, né? Indo pro outro nível de uso de criptografia e inteligência, né? Aqui já se faz uso de VPN, né? Eu faço uso de muitos desses recursos, mas eu sou meio fraco nessa questão digital. Mas mandem mais Satoshi, né? Porque tá legal. São bem-vindos, né? São bem-vindos. São bem-vindos. Você já abriu conta em alguma corretora pra transformar isso em real? Já, já, já. Já sim, já sim. É isso. Uma que é bem fácil, que você inclusive deposita na Lightning de graça, é a BIPA. Inclusive, como é que chama? O pessoal tá sacanhando a BIPA porque eles botaram um negócio de política de gaysismo e tudo mais, mas os caras estão queimando dinheiro pra atrair clientes, né? Inclusive, tem um referral, Bitcoin Blackpill 60, que você bota lá na hora que você abriu a conta. Na hora que você movimentar 3 mil reais, você ganha 60 reais de Bitcoin. Então, tipo assim, é mais do que o que você vai gastar de FII. De qualquer maneira, você tá ganhando dinheiro pra abrir a conta lá. Mesmo que você abra a conta, movimenta 3 mil saques, você já ganhou. A vantagem de lá é que você saca de graça um tiem que tá caríssimo. Então, ele deposita e saca de graça tanto um tiem quanto na Lightning pra você aprender. Agora, baixa os valores. A BIPA só é viável, assim, 200, 50, 300 contos, já é melhor você procurar uma corretora de verdade. Outra que saca de graça também, mas que eles não querem nem que faça propaganda, é a Lick. Pô, a Lick, rapaz, excelente. Hoje fiz vários saques grátis lá. Hoje fiz vários saques grátis. Como eles permitem, vamos dizer, OnChain agora, o Bitcoin se sustenta por pagamentos voluntários, só que quem paga mais tem prioridade na fila. Vamos dizer, as transações OnChain na rede principal, elas são transações públicas. Todos os endereços, com todos os saldos, estão lá, e de quem minerou, pra quem foi, o tempo inteiro, você roda um nó em sua casa, você consegue consultar isso, inclusive, sem deixar seu IP em lugar nenhum. Você tá consultando direto na fonte, né? Mas existem outras camadas. O Bitcoin tem segunda camada, tem sidechain, tem, por exemplo, o esquema da Lightning. Você consegue fazer isso sem deixar registros públicos, né? Sim. Sem deixar registro público nenhum. Nenhum. E a cripto... Isso vai estar registrado em algum nó. Isso vai estar registrado em algum nó. Mas um nó que não permite consulta pública, né? É, com certeza. Peço a todos que estão vendo essa live agora, que se inscrevam agora no nosso canal, né? Por favor, certo? Inscrevam-se agora no nosso canal, que eu agradeço bastante. E, Renato, e a computação quântica, ela pode destruir o Bitcoin? Né? Ela pode afetar o Bitcoin? Pode? Pode. Pode. A questão é que se a... se a computação quântica quebrar a criptografia do Bitcoin, a gente pode fazer um fork e desfazer as transações que foram fraudadas. E se a computação quântica fraudar a comunicação militar e dos bancos, depois de 15 dias de transação, ele consegue desfazer 15 dias de transação? Depois que o banco já botou a porra na sua conta, você sacou em cash lá, na hora que você disparou o míssil, a porra toda, tem como desfazer? Não. O Bitcoin não tem como desfazer, faz um rollback, né? Isso em um hard fork. O Bitcoin utiliza a criptografia militar acima da criptografia bancária. Vai quebrar o Bitcoin, bicho, o cara vai ter que quebrar tudo isso aí. E no Bitcoin tem solução. E nesses lugares tem? Vai dizer que nas últimas semanas não valeu? Se o Bitcoin na última semana não valeu, vai voltar a propriedade a quem era uma semana atrás. No banco tem como dizer que não valeu as transações dos últimos 15 dias? Uma semana? Não tem. Acabou mais. Então, aí não adiantou de nada, né? E o míssil que foi disparado e tudo, tem como, a volta foi mal, uma bomba fônia aí. Por quê? Pois é, né? Pois é. Então, eles vão ter, eles estão lascados, né? E se um governo tivesse o poder de fazer isso? O principal poder não seria fazer, seria ter, ter a possibilidade de usar isso. Porque a primeira vez que você usasse a quebra do chá dos 5 mil, ninguém mais ia usar isso pra nada relevante, não é isso? Ele ia utilizar esse poder, em vez de quebrar a criptografia militar e bancária do mundo, ele ia utilizar pra distribuir o Bitcoin? É o álbum para o governo atacar? Não, não. Seria mais interessante, um grupo militar, né, direto, né? Não, é o financeiro, atacar ações, bolsa, porra toda, né? Banco, sistema bancário, centenas de vezes, milhares de vezes mais dinheiro. A questão é exatamente essa, o Bitcoin poderia ser destruído pelos principais países do mundo, ainda pode. O problema é que, se eu entendi alguma coisa de análise econômica, de teoria dos jogos, é que um cartel pra funcionar, ele só funciona se todos os participantes do cartel puderem retalhar todos os outros participantes do cartel. Os Estados Unidos têm como retalhar a Rússia se ele começar a legalizar o Bitcoin. A China tem como atacar os Estados Unidos se ele começar a legalizar o Bitcoin. Não tem, né, isso? Então, é um cartel, se eles combinarem de todo mundo matar os Bitcoiners e proibir o Bitcoin, quanto mais deles proibirem, maior o retorno pra quem não proibir e atrair os bilionários e a riqueza toda pra esse país, né, isso? Que é o que o Salvador tá fazendo agora. Você viu lá que o Bukele meteu 1% da população em 100 dias na cadeia, limpou, ele era um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil, agora tem metade da criminalidade do Canadá, não é isso? Sim, sim. E o cara abriu as pernas. Pois é, quanto mais, só existe só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal, meu irmão. Se os países não tivessem tocando o diabo aí de imposto, de regulação absurda, de controle de capitais, a Suíça não teria existido como comum, não teria atraído a riqueza dos outros, não é isso? No passado, né? Sim. E hoje em dia não existe mais paraíso fiscal, a alternativa é Bitcoin, né? É. O offshore acabou, o negócio de Panama Papers acabou, o negócio de vaza tudo, chega um estagiário lá e expõe você e você vai para a cadeia, não é isso? É, é, exatamente. Então aconteceu, inclusive, um estagiário da HSBC meteu 10 mil pessoas expostas lá da França, foi tudo preso, uma merda da confusão do caralho, teve vários desses papers, Panama Papers, não é aquela papers, milhões, milhares de empresas expondo milhões de pessoas e tal, tá bom. Você vai ficar na mão de um estagiário para fazer uma merda dessa e botar você na cadeia? Bitcoin, não é isso?